Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Thalita Cavalcanti, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No meu canal você vai encontrar resenhas de perfume, dicas de beleza no geral. E hoje eu vou responder uma tag da minha amiga Sandra, eu vou deixar o canal dela passando aqui pra vocês, de perfumes sensuais, de perfumes malvadão. Deveria ser malvadões, né? Mas a tag ficou perfume malvadão. Então eu vou responder aqui a tag pra vocês. Eu trouxe um top 5 perfumes pra maldade, gente. Mas não é aquela maldade de fazer maldade pra ninguém, não. É aquela maldade, gente, pra fazer entre quatro paredes, entendeu? Pra você conquistar o boy, conquistar o namorado, a namorada, certo? Aquele perfume pra chamar atenção, pra provocar. Então fica aqui que eu vou te mostrar. Pra começar, gente, eu queria mostrar nada mais, nada menos do que Glamour Fever. Gente, eu tenho uma versão caneta desse perfume. Eu vou deixar a versão dele passando aqui. A versão mesmo, full size, mostrando pra vocês. Esse perfume é um perfume pra maldade. É um perfume pra seduzir. Gente, logo na saída desse perfume, ele tem um toque cítrico. Mas logo esse cítrico dá lugar a canela, gente. Pra quem não sabe, canela é uma especiaria que dá um toque quente pro perfume, gente. Esse perfume é quente. Ele tem notas também, gente, de peônia em sua composição. Notas de baunilha. Tem notas também, gente, de patchouli. É um perfume cremoso, sedutor e quente. Se eu pudesse definir esse perfume em três palavras, seria quente, sedutor e cremoso. Porque é isso que ele é, gente. Essa canela juntamente com essa baunilha, juntamente com esse patchouli. Gente, sério. É pra arrasar. Certo? Gente, uma dica de aplicação de perfume. Aplique na nuca, aplique aqui na região da roupa, certo? Pra fixar mais o perfume. Não aplique aqui nessas regiões do pescoço, onde você pode receber carinho. Aplique mais aqui atrás da orelha, certo? Aplique também no umbigo, pra chamar atenção. É um perfume realmente muito bom. Preste atenção nas dicas, mulher, que vai dar certo. Certo? O próximo perfume, gente, que é um perfume realmente que chama atenção. Esse já tem toque de pimenta. Que foi um lançamento pro Dia dos Namorados de O Boticário. Que foi o perfume Coffee Wama Look, gente. Inclusive, eu tenho resenha dele aqui no meu canal. Se você não ouviu, já corre lá pra ver. Que lá eu consigo detalhar pra você melhor esse perfume. Consigo falar de projeção, de fixação das notas, de uma forma mais detalhada pra esse vídeo não ficar tão longo. Eu não vou me estender tanto, certo? Gente, uma sacada muito boa de O Boticário pro Dia dos Namorados. Incluir um perfume da linha Coffee, certo? Ele tem um DNA dos coffees? Tem. Mas não puxa muito assim pro café, não. Ele tem, gente, é uma picância, gente, da pimenta rosa. Sabe aquela pimenta docinha e que é picante? Mas não é aquele picante que vai invadir, não é aquele picante, gente, como o da pimenta preta, certo? É aquele picante mais adocicado, mais suave, que vai trazer um toque sensual. Tem até um toque meio frutado em sua composição, gente. E que vale super a pena você passar em um Boticário pra experimentar. Olha o tanto que eu já utilizei, gente. Já utilizei muito, gente. Nossa, é muito cheiroso e fixa bem na pele, certo? Então, você não vai se arrepender. Inclusive, eu tenho uma amiga minha que me procurou pra saber sobre perfumes pra seduzir. E eu indiquei esse pra ela e ela comprou e disse... Me mandou mensagem no WhatsApp esses dias. Amiga, amei, adorei. E amanhã eu vou sair. Eu disse, depois me conta como foi. E o próximo perfume, gente, também de ao Boticário, pra gente fechar o Boticário aqui. Ah, uma dica. Use com hidratante. Use o look, o Coffee Woman Look com hidratante. Esse hidratante, apesar de não ter o cheiro tão proeminente do perfume, mas quando usado em conjunto, gente, fica tão gostoso. Experimente. Passa na loja e experimente. Depois me conte. O próximo perfume pra fechar o Boticário é um perfume que eu tenho certeza que vocês conhecem. Que é um perfume que tem um cheiro parecido com um perfume também importado. Que é o Good Girl Tradicional. Só que o Good Girl Tradicional, gente, ele já tem um toque, assim, de um café que trava um pouco o olfato na saída. Um toque mais proeminente. Este perfume aqui, o Florata Red, ele consegue ser um perfume mais usável. Consegue ser um perfume mais fácil de agradar. Eu ganhei esse perfume do meu esposo, gente. Por que será que ele me deu esse perfume, gente? Ele mesmo que escolheu, foi na loja Boticário e escolheu e me deu. Então por aí você tira. É um perfume malvadão mesmo, gente. Esse perfume, ele é composto, gente, por polpas de frutas vermelhas como maçã. Principalmente polpa de maçã. Sabe aquele cheiro do Good Girl Tradicional, sem aquele toque mais fechado do café, sem aquele toque da madeira, mas tem aquele toque mais adocicado da maçã, gente? É esse perfume. Sabe aquela maçã proibida que a Branca de Neve comeu e passou mal, gente? É esse perfume aqui. É o perfume da tentação. Muito cheiroso. Considero muito mais usável do que o Good Girl Tradicional. E é um perfume, gente, malvadão. Pra maldade mesmo. Pra aquela maldade boa, certo? Você tá me entendendo? Agora vamos pra Natura, gente. Eu vou trazer o lançamento, que foi o Ilia C. Gente, sério. Tem muita gente que não se agradou desse perfume. Esse perfume é aquele perfume pra você ser sensual, sem ser vulgar. Sabe aquele perfume que eu tô querendo sensualizar, mas tô querendo dar uma disfarçadazinha? É esse perfume Ilia C. Ele tem um toque de baunilha, gente. Teve uma junção da baunilha baiana com a baunilha clássica, que é a baunilha de Madagascar. E que saiu esse perfume muito gostoso e muito, 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 gente. Muito sedutor. Ele tem um toque, assim, apimentado. Tem um toque de baunilha. Mas essa baunilha se mistura com madeira, se mistura com o amba. E fica aquele fundo mais esfumaçado, sabe? Dá uma cremosidade. Ele tem uma cremosidade em seu fundo, gente. Dá pra sentir a baunilha. Dá pra sentir a pimenta desse perfume. Mas ele tem um fundo, assim, muito sedutor. A pimenta com a baunilha, com esse amba, deram uma cremosidade e um toque sedutor pra esse perfume. Compre um flanquerzinho, ou flanquer não. Compre um decante, experimente. Depois me conte. Certo? E o último perfume, não menos importante, é um perfume clássico da linha Ilia também. Que é o Ilia Secreto, gente. Esse Ilia Secreto é um perfume babadeiro, realmente, pra namorar. Pense em um perfume carregado em frutas roxas. Eu consigo sentir notas de ameixa nesse perfume. Eu consigo sentir, gente, notas como se fosse de uva, como se fosse um licor, sabe? Ele tem um cheiro licoroso. Nossa! Ele tem um cheiro licoroso muito gostoso, certo? Em sua fórmula. Eu creio que muita gente já conheça, realmente, esse perfume. Esse perfume é um clássico. É o perfumão pra seduzir. É um classicão, certo? Muito gostoso. Eu recomendo você utilizar, gente, com óleo serve de ameixa. Ou então com hidratante ou boticário de ameixa. Certo? Ou então com óleo de ameixa. Gente, fica uma explosão. Certo? Vai dar vontade de morder, realmente, a pessoa que utilizar. Certo? É um perfume malvadão mesmo. Certo? Ah, e uma dica que eu esqueci de dar no começo do vídeo. Este perfume aqui, Glamour Fever, gente, combine ele com óleo serve. O combine com óleo serve, gente, de canela. Tem um óleo serve que tem canela na composição. Combine. Combine. Faça a combinação e depois me diga. Saia ali pra um date. Saia ou com o maridão mesmo. Quando você quer seduzir, utilizar um perfume diferente do que você é acostumado a utilizar. Quando o marido chegar do trabalho, passe. E depois vem aqui me contar. Então, gente, esses foram os meus top 5 perfume malvadão. Eu queria, gente, desafiar a minha amiga Suelen, do canal Sua Vida Perfumada. Amiga, se você ainda não tiver respondido a tag, eu te convido pra responder. Se você não tiver tempo de responder a tag, não tem problema. Mas eu gostaria que você dissesse quais são os seus perfumes pra maldade. Aqueles perfumes pra seduzir. Certo? Que eu gostaria muito, realmente, de saber. Então, gente, é isso. Eu vou deixar o canal da Sandrinha fixado aqui nos comentários, certo? Vou deixar a foto do canal da Suelen aparecendo aqui. Contem pra mim, gente, quais são os perfumes de vocês pra maldade. Que eu vou adorar saber as dicas. Porque eu também preciso de dicas de vocês, certo? Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.